Eu vou te pedir pro monarque te chamar. Por que que você falou assim? Tá com problema? O foco já foi embora e voltou 12 meses. Bem-vindos a mais um Cafézinho com Adriano e Rodrigão aqui no nosso canal. Lembrando que o Cafézinho com Adriano e Rodrigão tem o apoio, o patrocínio, tem o comando da Lafite. E você pode ser cliente Lafite agora mesmo. Entre no site, digite Lafite e procure, pesquise, se vire. E o Cafézinho com Adriano e Rodrigão de hoje vai ser sobre como enriquecer em casal. Muitos casais perguntam pra gente assim, né? Como a gente tá 11 anos juntos, como que a gente fez pra poder administrar as nossas coisas, pra gente poder crescer, pra ter um crescimento ano após ano. É, mas o mais importante é que quando você fala em enriquecer, as pessoas hoje já vislumam que, ai, é o meu primeiro milhão. Ai, é ter 10 milhões, é ter 100 milhões, é ter... Cara, enriquecer é simplesmente você ir melhorando ano após ano a sua vida financeira. Enriquecer não necessariamente quer dizer que você tá ganhando milhões. Enriquecer quer dizer que há dois anos atrás você ganhava um, ou você ganha quatro com uma vida financeira organizada, próspera, dando qualidade de vida pra sua família, pra você. Enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre como enriquecer em casal nesse sentido, trazendo algumas coisas que a gente fez na nossa vida e eu sei que vai ser muito bom pra vocês também. E vou lhe fazer uma perguntinha, minha querida, amada, maravilhosa esposa. Adriana Santana, qual é o primeiro passo, assim, que você acha pra um casal enriquecer? Ó, a primeira coisa que tem que fazer, que eu acho que é o mais importante, que foi uma dificuldade pra gente no começo, foi entender que a gente, como casal, precisava juntar os nossos dinheiros. Porque a gente é criado que o quê? Mulher, você trabalha, tenha seu dinheiro. Homem, você trabalha e tenha seu dinheiro. Pra quando vocês casarem, nenhum depender do outro. Então isso foi a maior dificuldade que eu enfrentei, que eu tinha isso na cabeça. Até que com muito estudo, né, a gente foi entendendo o quê que os casais faziam, aqueles casais que enriqueciam, o quê que eles faziam. E a primeira coisa que eles faziam era juntar o dinheiro, juntar as rendas. Então não existe, e aí o primeiro passo que vocês tem que tomar, é não existe o que é meu e o que é seu. Vocês juntam tudo, todo o dinheiro, e aí vocês vão ter o valor que a casa, a família vive. Então vamos dizer que você ganha 5 mil reais e seu esposo ganha 4 mil. Então a renda da família e da casa é 9 mil reais. Entendeu? Você entendeu, velho? Juntar as finanças foi o primeiro passo. Depois de juntar a renda, vem a parte que eu acho mais chata. E você vai achar mais chata também. Não vai nada, você vai ser igual a mim, eu amo, ele não gosta. Isso, eu vou cunheta. What? A organização financeira é o processo mais importante e é o mais chato. Porque quando você está no processo de organização, você não vê o resultado. É igual dieta, é igual academia. Você começou a sua dieta lá, fez 3 dias. Você olhou para o seu corpo e você ficou, caramba cara, estou me matando aqui para não comer açúcar, para não comer carboidrato demais, pão. E não mudou nada. Esse negócio não funciona. É a mesma coisa com a organização financeira. Por isso que é a parte mais chata. E agora? É a parte mais chata ou não é? Não, para mim eu acho maravilhoso. Sabe por que eu acho maravilhoso? Porque eu sei que toda organização financeira e até um treino que você não está vendo resultado no começo, é apenas um processo para algo maior que está por vir. E você sabe por que? Então eu sou uma mulher de muita fé, de muita esperança, entendeu? Porque você passou pelo processo. Exatamente. Você já tem a experiência do processo. Uma pessoa que não tem, não vai ter essa experiência, ela vai ouvir de nós o que é a parte chata. Então ela já vai saber que é chato. Então aproveita e comenta aqui, vamos ver quem está certo. É a parte chata ou não é? Você fazer um processo, entender que aquilo é um processo, mas não ver o resultado. É chato, eu não estou falando aqui não, é a parte mais importante. Mas é chato. Comenta aqui então, o Rodrigão tem razão, o grande Rodrigão. Não é chato. Quando você está organizando a sua vida financeira, uma das coisas que você pode fazer é adequar a sua vida financeira, o seu 100% de renda, para regrinhas. Existem várias regrinhas. Por exemplo, 50-30-20, 60-20-20. O que é isso? Vou explicar. Por exemplo, uma regra de 60-20-20. Você tem 100% da sua renda, 60% da sua renda, que é junto com o seu marido. Então vamos supor que seja 10 mil reais, tá? Estou só arredondando para fazer conta mais fácil. 10 mil reais. 60%, ou seja, 6 mil reais, é destinado para o seu custo de vida, tudo que você precisa para sobreviver. 20%, 2 mil reais, é destinado livre. Então você e o seu marido podem usar para um passeio, uma viagem, pagar uma parcela lá da viagem que vocês compraram e tudo mais. E 20%, ou seja, mais 2 mil, você vai usar para investir. Aí seja no seu negócio, seja no mercado financeiro. Então assim, para organizar a sua vida, você tem que ter sempre em mente, viver um padrão de vida abaixo do que você pode. O que acontece hoje com muita gente? Vive um padrão de vida ou igual, então está ganhando 5 mil, está vivendo um padrão de vida de 5 mil. Ah, teve uma promoção, foi, subiu de cargo, arrumou um outro emprego, uma renda extra, ganhou, está ganhando 7 mil. Começa a viver uma vida de 7 mil. Essa pessoa nunca vai enriquecer, porque ela não vai conseguir guardar, ela não vai conseguir ter um padrão de vida abaixo, não vai fazer reserva, não vai fazer investimentos e não vai se adequar. Esse exemplo da regra 60, 20, 20, 50, 30, 20, são só exemplos, tá? Você pode, com o tempo, ir adequando a sua vida, os seus custos, os seus gastos, os seus investimentos, a se aproximar ao máximo dessas regrinhas que vai ser muito bom para você, para a saúde financeira sua, do seu marido, da sua família. Teve épocas até que a gente pegava mais para investir do que para, tipo, pagar conta. Então a gente tentava reduzir ao máximo o nosso custo de vida. E o que é o custo de vida, né? O custo de vida é, tipo, conta de luz, conta de água, escola das crianças, condomínio, se você mora, aluguel, tudo aquilo que faça chuva, faça sol, você tem que pagar. Então você sempre vai pegar seu custo de vida e fazer uma somatória. Por isso que eu não acho a parte chata, Rodrigo acha, mas para mim é muito gostoso de ver. Porque a gente consegue analisar quanto que a gente está gastando. Se uma conta de luz, eu lembro quando a gente morava no Brasil, a conta de luz estava vindo, tipo, mil reais. O que que é? Por que que está vindo mil reais se antes vinha 400? Ó, foi o ar-condicionado que a gente colocou. Vamos dar uma reduzida? Vamos parar de usar o ar? Então, a gente ia economizando nesses pequenos detalhes para que o nosso custo de vida ficasse o máximo reduzido, para que da nossa renda juntos sobrasse mais, para a gente poder investir, para a gente conseguir ter reserva de emergência, que é um assunto para o próximo vídeo. A gente pode aprofundar, fazer uma série aqui de finanças, se vocês quiserem. Comenta aqui embaixo se vocês quiserem que a gente faça uma série completa, porque dá para a gente aprofundar, assim, demais, fazer pelo menos uns 10 vídeos. Mas olha só, isso que a Adriana falou é muito importante, porque o próximo passo para você, por exemplo, depois que você organizou, que você está se adequando na regrinha financeira ali, criou uma regra financeira para a sua vida, como é que você vai enriquecer? Falando financeiramente mesmo, dinheiro, tá? É gastando menos e ganhando mais. Dá para fazer os dois juntos? Dá para fazer os dois juntos. Assim, muito mais, a dificuldade é muito maior. Primeiro você começa gastando menos, que talvez seja o mais simples, do tipo, ah, eu corto um gasto desnecessário aqui, outro ali. Nós, quando a gente começou a ter esse controle financeiro, tínhamos dois carros, vendemos, ficamos só com um. A gente ia para a academia a pé todo dia, a gente parou de sair de casa. A gente ficou um pouco, foi um ano meio sabático, assim. Foi. Mas isso resultou em uma mudança de mentalidade absurda. A gente quitou nosso apartamento um ano depois, foi assim, uma coisa muito rápida. Maravilhoso. Foi maravilhoso. E você pode ganhar mais buscando um novo emprego, fazendo uma renda extra, fazendo midas e aplicando midas no seu negócio, é uma possibilidade. Investindo esse dinheiro, investindo dinheiro que sobra lá dos seus investimentos, seja no seu próprio negócio ou seja em investimentos financeiros. Lembrando sempre que tem uma diferença muito grande. O mercado financeiro não vai te enriquecer no curto prazo. O que te enriquece é o seu negócio, é o seu trabalho. O mercado financeiro potencializa, no longo prazo, aquilo que você consegue juntar nesse bolo todo do seu trabalho, do seu empreendedorismo, do seu negócio, da sua família. Enfim, o que vocês conseguem guardar. O que o mercado vende pra gente? Que basta você separar um dinheiro, investir esse dinheiro tipo em ação, em mercado, em mercado de ações e que com esse dinheiro você vai ficar rico. Porque é esse dinheiro que vai ser a solução pra sua vida. E o que o Rodrigo te explicou, que é a verdade, é o seguinte. Você produzindo mais dinheiro, colocando mais e mais dinheiro no mercado de ação, esse dinheiro é potencializado. Com isso você tem uma renda maior no longo dos anos. Porque, o que acontece, né? A gente foi muito enganado por isso também. A gente achava que assim, ah, beleza. A gente vai ter, vamos juntar aí um milhão de reais, vamos colocar em ações e isso vai garantir nosso futuro. E não é verdade. É no longo prazo que vai render um dinheiro. Pra esse um milhão de reais hoje que está investido começar a ser muito potencializado, a gente tem que botar mais um milhão. Mais um milhão. Eu adoro. Eu adoro o jeito que a Adriana explica. Porque ela explica de uma forma muito simples e muito certa. Muito correta, entendeu? E o último ponto que eu acho um dos principais. Não negligencie um momento juntos. Não negligencie. Não negligencie não. Priorize. Porque não negligenciar você não negligencia. Agora, priorizar você prioriza. É diferente. Priorize os momentos juntos. Seja uma viagem. Seja um fim de semana. A gente acabou de chegar. Faz uma hora e meia que a gente chegou. De um chalé da Disney que tem aqui. Fica dez minutos de casa. A gente não fez viagem nenhuma. A gente pegou o carro e foi rapidinho ali. Ficamos três noites maravilhosas. Te aproveitou pra caramba o momento em família. Gastando pouco. Era barato. Então assim, você pode... O que? Não? Era caro. Como? Uma viagem. Pode ser em casa. Um vinho. Uma vez na semana. Um jantar. Então, que era o que eu ia contar. Quando a gente tava na fase de economia, o que que a gente fazia, né? A gente morava no Rio de Janeiro, no Recreio dos Bandeirantes e ali perto tinha um hortifruti. E a gente tinha ido uma vez num restaurante e a gente viu que serviram brusquetas, assim. Era um pãozinho com tomate cortadinho, queijo em cima e orégano. E a gente achou aquilo tão chique, tão maravilhoso, que como a gente tava economizando pra não ter que sair, mas viver esse momento a dois, a gente foi no hortifruti, comprou o pãozinho, cortamos, jogamos azeite, tomate, queijo e a gente comprou um vinho que se chamava Naturellio. Não sei se ele existe ainda. R$29,00. R$29,00 o vinho. E a gente fazia daquilo os nossos momentos. Então, todo final de semana, a gente se programava pra poder viver esse momento a dois. É. Então, às vezes, você fica imaginando, ah, mas eu preciso pra eu viajar, eu vou ter que gastar combustível, não sei o que. Esquece isso. Tem que fazer uma grande viagem, é. E uma coisa muito verdadeira que eu vou dizer pra vocês é assim, hoje, com a glória do Senhor, a gente tem muita condição, a gente trabalhou muito, a gente pode viver experiências fora do país, experiências de viagens, mas uma coisa eu te garanto que, assim, não é o local, não é a cidade, não é a viagem, é o amor que vocês vão estar vivendo um com o outro. São essas comemorações de pequenas conquistas, do novo que vocês vão começar a viver agora, que é começar a anotar, que é começar a organizar. Faça isso com amor, faça isso com a certeza de que dias melhores estão pra chegar pra vocês. Porque foi assim com a gente, por mais que a gente lesse em livros, por mais que a gente ouvisse de pessoas, a verdade é que cada situação é uma. Mas a gente se fortaleceu em cima de que o melhor iria acontecer na nossa vida, porque a gente tava se dedicando. Então, aproveita esse momento pra vocês realmente viverem o novo pra vocês, assim, não deixa passar. A vida anda muito rápido, ela passa muito rápido, pra você poder negligenciar o que é tão importante, que é você cuidar da vida financeira com o seu marido, com a sua família. Ai, que cheiro delicioso! Meu Deus! Não tem nada melhor que essa vida, não? Ter nossos filhos, nosso casamento, cuidar. É isso aí! E contem com a gente! Até o próximo vídeo! Valeu! Beijo, tchau!